Muito tempo livre e uma invenção do Renascimento. Foi disso que Bruno Lencastro precisou para mudar sua quarentena e ativar as pessoas. A câmera obscura é uma caixa com um pequeno buraco para entradas de luz. Assim, é projetada uma imagem invertida, do lado oposto à sua abertura. A minha ideia inicial era bem genuína, era de eu experimentar a câmera obscura aqui em casa. Eu não pensava ainda em um ensaio, nem nada disso. Eu quis fazer um exercício de experimentação fotográfica, visual. E aí eu fiz isso, bloqueei completamente a entrada de luz e comecei a testar aberturas, que seria o diafragma fotográfico, comecei a testar tamanhos de aberturas. Quando chegou a um tamanho intermediário de 4 centímetros de diâmetro, a parede da sala de Bruno virou uma tela de cinema. E aí eu achei uma imagem muito impactante, uma imagem muito potente de discurso nesse momento que a gente está vivendo, por um outro viés, não um viés jornalístico, mas uma forma mais conceitual, subjetiva, artística, por assim dizer, de documentar a pandemia. Bruno começou a convidar outros fotógrafos e o projeto cresceu tanto que ficou o Internacional. Ao todo foram cerca de 80 fotos de mais de 20 países diferentes. Um fotógrafo internacional que se interessou por uma obscura foi o Piotr, da Polônia. Porque nós estávamos soltos, em nossas ruas obscuras, mas ao mesmo tempo estávamos juntos, conectados com essas fotos e sentimentos. E, sinceramente, os pensamentos e sentimentos são realmente o que nós, seres humanos, somos feitos. Mesmo as pessoas tendo parado de mandar as fotos em meados de agosto, o projeto ainda não acabou. A gente tem planos de levar ele para exibições em fachadas de prédios, fazer exposições a céu aberto e comunicar com o maior número de pessoas. Presidencia são muito gratificação. Música 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 Música